E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Okadosh. Galera, vamos para mais um vídeo aqui no canal e dessa vez eu vou trazer para vocês mais um vídeo de GTA 5 Online. E galera, o vídeo de hoje vai ser ensinando a vocês como conseguir pegar a roupa dos guarda no golpe do Caiopérico todas as vezes que você for fazer o golpe. 100% de certeza, todas as vezes que você for fazer o golpe, você vai conseguir pegar a roupa e nunca mais você vai ser alertado pelos guarda. Você vai conseguir passar na frente dos guarda, fazer tudo o que você quiser na ilha e você pode explorar a ilha inteira, andar, ir no lugar que você não conseguir ir porque você era pego pelos guarda. Então hoje eu vou te ensinar como pegar a roupa, que é o uniforme dos guarda e você vai conseguir fazer o golpe bem de boa, beleza? Esse vídeo é a pedido dos inscritos e eu vou mostrar para vocês, a galera comentou pedindo e eu vou trazer para vocês esse vídeo hoje, fechou? Mas antes disso, meu jovem, se você tiver interesse em comprar alguma conta de GTA 5 Online ou que não quiser ter todo o trabalho de ficar farmando dinheiro e quiser colocar dinheiro na sua própria conta, é só entrar em contato com a GD Mods. Você vai tanto conseguir comprar uma conta ou colocar dinheiro na sua própria conta, beleza? Galera, dito isso eu vou mostrar para vocês aqui a minha tela do PC para vocês verem o tanto que a galera comentou no último vídeo que eu postei, beleza? Só vou trocar aqui a minha tela aqui ó, um, trocar para cá, minimizar esse, tirar essa tela aqui e aqui vocês vão ver galera, esse aqui foi o último vídeo que eu postei, foi o vídeo de ontem, tá vendo? Esse vídeo aqui, como vocês estão vendo aí, eu postei esse vídeo ontem e vocês vão ver, vocês vão ver, não sei se a minha câmera está na frente, o tanto de comentário, não Gadoff, sai daí, vocês vão ver o tanto de comentário que teve galera, A galera pedindo para eu fazer o vídeo da roupa, teve muita gente que comentou, praticamente eu respondo quase, praticamente quase todo mundo que comenta no vídeo, se você quiser que eu trago algum vídeo específico, é só deixar nos comentários desse vídeo que eu vou estar trazendo para vocês, beleza? Vocês estão vendo aqui ó, muita gente comentou, muitos comentários, teve muitos comentários que eu nem respondi ainda porque o cara acabou de comentar, tem muitos comentários aqui ó, como vocês estão vendo, e eu respondi praticamente quase todos galera, Não deu para responder todos porque depois a galera vem e manda comentário, vem e manda comentário, ó, tudo do vídeo de ontem, muitos comentários, agradeço a todos vocês, e agora vamos lá que eu já falei, eu já falei bastante né, trocar minha tela aqui, voltar para cá, trocar a tela aqui de novo, e agora estamos na tela do console né, estamos aqui na tela do console, eu estou numa conta galera, Uma da minha conta principal, estou com uns 50 e poucos milhões, não tenho muita grana nessa conta, e agora eu vou trocar de sessão, vou lá para o Caio Périco para explicar para vocês como que pega a roupa, e porque é muito importante você pegar a roupa, beleza? Só vou colocar aqui para restaurar no Cossática, vou trocar de sessão e já vou lá, e bom galera, cheguei aqui no Cossática, quando a gente faz o golpe né, vou dar uma seta para a direita aqui no painel, e vamos lá para a ilha de Caio Périco para explicar para vocês, porque que a roupa é tão importante no golpe, beleza? Vou iniciar o golpe aqui, e esse método galera, para você pegar a roupa, você sempre tem que entrar pela Doca Norte, vou confirmar aqui, confirmar aqui para jogar, e eu vou explicar para vocês, porque que você tem que entrar pela Doca Norte, Quando você entra pela Doca Norte galera, o golpe fica muito fácil, então é por isso que é muito importante você pegar a roupa, mas vamos lá, colocar veículo long, Colocar Doca Norte, é muito importante você entrar pela Doca Norte, se você quer pegar a roupa, você tem que entrar pela Doca Norte, Entra pela Doca Norte, então é o ponto de infiltração, Doca Norte, bom, carregou o golpe galera, como eu falei para vocês, é muito importante você entrar pela Doca Norte, Vou repetir mais uma vez, se você ver meu jogo bugado, é porque eu estou jogando na versão de PS4, estou jogando no Playstation 5, estou jogando no Playstation 5, Mas estou na versão de PS4, beleza? Se você for entrar pela Doca Norte, e for fazer com long, o que você tem que fazer? Galera, a Doca Norte é aqui, ó, como vocês estão vendo, a Doca Norte é aqui, vocês estão vendo que aqui não tem nem o ícone de nenhuma roupa, né? Não tem nenhuma roupa, mas galera, a roupa aparece aqui, ela aparece ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, mas vocês vão falar, Ah, Gadocha, eu quero entrar pela pista de pouso, por aqui, eu quero entrar pela pista de pouso, tá? Você com a roupa, você pode explorar a ilha inteira, então, sempre que você for entrar, entra pela Doca Norte, Se você não sabe onde é a Doca Norte, é só marcar aqui do mapa, ó, veja aí, direitinho onde é que eu estou marcando do mapa, Tá bem nesse local, tem a pista de pouso aqui, ó, a pista de pouso tá aqui, a Doca Norte tá aqui, é só você entrar pela Doca Norte, beleza? Vamos até a Doca Norte, que eu vou mostrar pra vocês o local que você pega a roupa, e galera, é 100% de certeza, eu joguei por um mês, eu joguei o mês inteiro, a galera sabe que eu estava fazendo live, se não me engano, foi o mês passado que eu estava fazendo live, eu fiz live por 30 dias, eu estava testando isso daqui, e em 30 dias, eu fiz 150 milhões, fiz praticamente um pouco mais de 150 milhões, eu estava fazendo, em média, 50 milhões a cada 10 dias. Bom, aqui você vai parar do lado desse pé de coqueiro, ó, tá vendo? Você vai vir com o barco, vai parar aqui, vai descer do seu barco, ó, e logo aqui, tá vendo que tem um, esse barril vermelho, vou mostrar pra vocês aqui no mapa, ó, veja que aqui não está aparecendo nenhuma roupa, nada de roupa não está aparecendo, não precisa fazer a apuração da roupa, basta você vir aqui, ou nesse barraco aqui, ou nesse daqui, ou nesse, ou nesse, vai aparecer a roupa. Então, vamos procurar primeiro, nesse daqui, galera, aparece embaixo dessa cabaninha aqui, ó, a roupa já está aqui, tá vendo, ó? Se eu chegar perto dela, ó, quando você chega perto da roupa, no mapa vai aparecer, ó, tá vendo que já está um uniformezinho da roupa, bem aqui, ó, tá vendo que a roupa está aqui? Um exemplo, se eu pegar essa roupa, galera, e eu passar na frente de qualquer guarda desses aqui, eu não vou ser alertado, esses guarda aqui está com o cone de visão branco, tá vendo que ele está com o cone de visão branco, mesmo você com a arma na mão, ele não vai te alertar, ó, tá vendo, ó, mesmo você pode passar sem roupa, sem nada, tá vendo, não vai acontecer nada. Agora, se você não estiver com a roupa e você passar em frente de um guarda que está com o cone de visão vermelho, igual esse daqui, aí você vai ser alertado, é por isso que a galera sempre é alertada por causa disso, ó, eu vou passar em frente do guardinha ali só para eu ser alertado, para vocês terem uma noção, ó, vou passar sem arma em frente dele, ó, ó, repara, repara o que vai acontecer, ó, tá vendo, ó, você vai ser alertado na hora, tá vendo, ó, então, isso daqui, galera, a galera fica muito revoltada por causa disso, que você sempre é alertado no mapa, então você praticamente não pode fazer quase nada, porque você vai ser alertado, cara, e quando você pega o objetivo da roupa, é você não ser alertado, entendeu, eu vou me cometer suicídio aqui para eu pegar a roupa lá para mostrar para vocês, ó, bom, galera, voltei aqui de novo, voltei aqui, e agora eu vou pegar a roupa para poder explicar direitinho para vocês os outros locais, ela vai estar aqui, talvez, vou pegar, ó, galera, a partir do momento que eu pegar, lembrando, se você estiver fazendo com seu amigo, seu amigo também pode pegar a roupa aí, se você estiver fazendo com quatro pessoas, os quatro vai poder pegar a roupa, o que acontece, galera, vou mostrar os outros locais que aparecem a roupa para você pegar, um era ali onde eu peguei, o outro era aqui, ó, tá vendo essa canoa quebrada que está aqui, essa canoa, a roupa aparece bem aqui, ó, bem aqui do lado da canoa, a roupa aparece também, você pode pegar aí, se não estiver no outro local, você vem aqui, que ela vai estar, se não estiver aqui, galera, ela vai estar no terceiro local, que é aqui na frente, ó, só você vir por aqui, e aqui na frente a roupa pode estar aqui, ó, no golpe que eu fiz ontem, do vídeo de ontem, a roupa estava aqui, então você pode pegar a roupa aqui também, e o quarto local é aqui na frente, porém, aqui vai ter esse carinha, você vai precisar matar ele para você pegar a roupa, tá vendo? Então, o quarto local é aqui, ó, a roupa pode estar bem aqui, do lado desse balde, tá vendo? Bem aqui, ó, resumindo, se eu abrir o mapa aqui, você vai ver onde eu estou, ó, essa aqui é a quarta localização, a roupa pode estar aqui nesse barraco, então, resumindo, a roupa pode estar aqui, se não estiver aqui, você vem aqui, se não estiver nesse, você vem nesse aqui do meio, se não estiver nesse, você vem nesse que vai estar, 100%, 100% de certeza, que num desses quatro locais, a roupa vai estar, todos os golpes que você vir, você pode vir aí, que a roupa vai estar aí, aí você vai falar, ah, Gadocha, mas lá na pista de pouso, a roupa aparece, eu sei, galera, a roupa aparece aqui na pista de pouso também, também, a roupa aparece aqui na doca principal também, e também a roupa aparece aqui, ó, na torre de comunicação, aparece a roupa, mas você tem que entender uma coisa, que aqui é 100% que ela vai estar todos os golpes, aqui na pista de pouso, a IV não está, é aleatório, aqui na doca principal, a IV você vem também e não está, e aqui na torre de comunicação, a IV você vem também e a roupa não está, e aqui na doca norte é 100%, 100% de certeza, todas as vezes que você vir aqui, a roupa vai estar, por isso que eu estou falando para vocês, o local de você pegar a roupa aí, num desses três barracos, é aleatório aqui, ó, tem hora que está aqui, tem vez que ela está aqui, tem vez que ela está aqui e tem vez que ela está aqui, mas é 100% de certeza, os únicos guardas que podem te catar, é os guardas que tem aqui dentro da mansão, galera, que tem o cone de visão vermelho, os guardas que tem o cone de visão vermelho, dentro aqui da mansão do El Rubio, eles podem te ver, as câmaras de segurança também aqui da mansão do El Rubio, tem umas que te pegam mesmo você com a roupa, então toma cuidado só aqui dentro, mas aqui fora, na ilha, cara, você pode andar à vontade, você pode passar na frente dos guardas, entendeu? Você pode fazer o que você quiser aqui dentro, o que você quiser, nenhum guarda vai te pegar, então é muito importante você fazer pela Doca Norte, entra sempre pela Doca Norte, tem o guarda aqui, você pode passar do lado do cara, entra sempre pela Doca Norte, galera, beleza? Agora se você tocar no guarda ou ficar parado muito tempo na frente dele, aí você vai ser alertado, por exemplo, você vai ficar aqui na frente do cara, aí está vendo? Eu fiquei parado só para mostrar para você, eu fui pego, está vendo? Aí, ó, entendeu? Por isso que eu gosto de mostrar, explicar, meus vídeos é longo? É, Gadocha, seus vídeos são longos, Gadocha, você fala demais igual a Maritaca, eu sei, eu sei que eu falo, cara, mas eu quero explicar para tu entender, senão daqui a pouco tu vai ficar parado na frente do guarda, o guarda vai te catar, entendeu? Então, meus jovens, espero que tenham gostado do vídeo, se gostou, deixe aquele likezão, se não for inscrito no canal, não esqueça de se inscrever, eu sei que o vídeo ficou longo, mas eu gosto de explicar bem explicado para vocês entenderem, espero que tenham entendido, qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários, qualquer tipo de vídeo que vocês quiserem que eu trago, explicando algumas coisas para vocês, deixe no comentário, que eu vou ver todos os comentários, e aí eu trago o vídeo e explico para vocês. lembrando que eu vou fazer um guia do golpe inteiro, eu aprendi muita coisa no golpe, eu vou fazer um guia passo a passo do golpe inteiro, desde a hora que você compra o submarino, até na hora que você finaliza o golpe, e vou ensinar também como você repete o golpe no modo difícil, tudo, vou explicar bem explicadinho, beleza? Então é isso aí, um abraço e, até o próximo.